MÚSICA 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 E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que eu sou eu? O que é o que é o que é? Eu acredito que nós já cobriamos muito com isso. Quando eu estiver com alguém, nós já descobriremos que nós já fizemos uma vida de нормas e de todos os outros. Por que não, nós também gostamos de fazer uma vida mais longinha. Nós já escolhamos nossa família para nós e nos comunity. Perché quando derrubou o que chamou de alô, você pode chamar de alô, mas você pode chamar de alô. Quando você quer que você tenha um alô. Quando você quer que você tenha um alô, você pode chamar de alô. Vamos lá. Meu pai foi transferido a alô. Ele foi transferido a alô, quando ele estudou o alô. Esse é o que nós aprendemos com a luta. A luta do curso, a luta do curso de formato 3, a parte do curso de formato 3, onde nós aprendemos o curso de formato 3. Na escola do Adolfo, es como se inscreva no canal, mas não funciona no canal. Não, não é? Não, não é? Não como se inscreva no canal, não é? Não é? Não é? Não é? Porque está no sectional de Marketing, está no bico praia, no trabalho está no nosso companheiro. Olá, o que é ser humano? Eles não desenvolvem a plataforma de trabalho. Eles estudam em classes da escola, eles estudaram em linguagem, e estarem quando eles estão lutando um passo a passo a passo, num passo a passo a passo, Ele foi um homem que Stu Echú, era um homem que falava. ele foi um homem que colocou, A gente já viu que a gente tinha morrida. A gente sempre fez uma gente que não era assim. A gente tinha um grupo que tinha que chegar a todos nós. A gente tinha que trabalhar com eles. Eu a gente tinha que fazer isso. A gente tinha que fazer isso. A gente tem que fazer isso. que assim não tínhamos as suasuldades. Não por si tão mal do que vivo. Mas a Roswell, para alguma forma, o desafio disso... quando a gente aflita a gente que vê depois das pessoas. isso é diferente delas. Eles não têm um grupo de pessoas que estão aqui. Então, eles estão aquiруз elas. Eles estão aqui. Eles foram deslizados. Mas eles estão aqui no Brasil que não eles foram deslizados. Eles ficaram com isso. Eles estavam aqui para mim. nhưng eu be até agora eu tive que falar Mãe passando Eu poderia ter quem eu há paciência eu disse mim eu deu uma camisinha Esse é o que você trabalha hoje. Você trabalha hoje por quê? É porque conseguem pode streaming? Você não quer receber. Para falar um pai? Você vai talvez alguma coisa hoje? Você tem que conseguirringar esse caso? Você tem que desmmm lençre a Cana? Você tem que ser obeso também? Você tem que explicar errado? Você tem que fazer isso? Você pode fazer isso? Você tem queベ-me fazendo isso? Você quer dizer progresso? Tem que trocar melhor de Deus também. Ata wão, Yalo de, a ti to in, Pupo manu wã wã mbemba yin. Mocha, di o li o fã, a ti manxi, Kere, 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 bi alabarouxi yin. Wã mê lê ou niyen. Oga kan wã wã lá ti Ibadran, Wã wã shere, wã ti man wã konto di kpe, E mi yu pere li, ti modem wã fã li wã, Wã fã mwule wã, wã ti she wã gê, wã ti she a wule kipu yin. Wã ti she a mwule wli, shi, li, shi, tê pã, Wã wã nu ve paray ti bit tê pã, Wã chã fã mwule wã nishã, Wã tou jã, wã ganyekan dê ni mwã bã ni a. E, li to mwã mbã wã koupa, De konle wã mwade wã ye, Pe, kou wã, me mwche mwule she, Wotã mwule wã ni lewe, Wã si mfom tere mwã man, Mwche, ni mwã she niyen. Mwche ni anfanyan ati pã, O gala wò, shonu mwke, te atapade niyen. Ki yal mwã mbã me fie, o mwke wã. Ereti mwã mbã wã she, Mw fuel au to me. Mwã mwil, Mw Dennis, in she, Mw she, o ambon quanto eu, Mw she, o gwe, Mik mon sufficiently done lewe. Welã si mal lewe, What the adapau, Ke, ke wise, Tdown vã at spre, Mwaa o cuido de vó alaino e eu fui e jadei que sa que sa que ela via leu para ela. Ele não conseguiu fazer isso aqui e ela decidiu. Este marido na cara muito grande, na minha amiga, não conseguiu fazer isso. Sim, eu posso falar, porque eu acho que não vou fazer isso eles estão acontecendo aqui. Eles estão jogando em mim tudo. Eles não estão indo e quando a pessoa não vai voltar. Eles ineviam em mim. Eu não sabia que ele tinha que pagar eles. o dinheiro é como o dinheiro, o dinheiro e tem dinheiro e tem dinheiro. Seuss o dinheiro, kita não quer, sabe? O dinheiro é fácil, mas o dinheiro é fácil porque moca está em casa. O dinheiro é assim que se está comendo. Eles não conseguem. Aí, moim lado, come um é assim? Bem, aqui pela sua boa talidade, essa pessoa diz que você coloca umaParce que você coloca uma prata que você escreveu sempre na узнаção depois disse que nós levamos para passar umaiah natural... que aquilo que viu! Como dizem За, mas saiba-se... quando ele teve uma Va . Esses dias à Na Átena Cozinha do mundo tutto! Então, quando o meu pai fala, ele fala que tem de outros anos. Então, eu já falava. Eu já falava, como ele dizia que ele tinha. Ele já falava, nós falava que ele ia embora. E ele disse que ele era rico. Nós não havia problema, ele disse que ele estava fedeают. Isso não era rico. Agora eu conheço um pouco, nunca cheguei dizendo que ele estava feito com medo de pensar. que a gente tem que continuar com a vida de si, por que o que a gente vai resolver com esse lugar? Lembrando que vocês sabem de se river. Eles estão acolando e me ajuda a chegar em casa. Eu não sou o que vocês podem gastar no canal. Eles no estão interessado num trabajo, mas a gente mais liga. Eu acho que vocês podem gastar aqui, ochem mais. Eles não estão gostando de ver. Eles não têm tínhado por conta do mundo assim. Eles não têm um sinto e passar o trabalho para carregar. E não têm sido passedadoksen. o x O x o x o x o x o x m o x e o x ele estava a esse informação. A gente tem que ir lá fundo, que é o que nós vamos lá. Então foram assustados com as telhadas. As telhadas nos sentidos de Natal, que eles morrem na minha irmã. Mas eles terem que o que partilhamos a gente do que a gente já for. E aí? Além da minha família! Não, não é? Eu não sou. Eu não sou. Eu 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 sou. que eu criei em todos os estudantes, a pésacalhos, enviados, estes estudantes e vinte horas, e ela é aquela coisa quere, eu estou aborçando a gente, mas tem uma escolha, que não deixam de ter um trabalho. eu vos tente muito gostei, Mas você também está amando, porque ela está aqui na tela, Ele está aqui em casa, e não está aqui. E agora ela está aqui em casa, está aqui em antenas de Montana Hotel, com muita gente. Na tela do Montana, ele tem uma manhã de passar o dia, essa gente tem que passar o dia. Ele está aqui em casa, Seguindo o outro dia, a um grande paixão e jegorna a pensar em que ele está. Não, eu gostei tão do genommen, eu gostei muito. Não, eu gostei bem. Para mim, eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito do que eu gostei. Eu gostei da minha cara, eu gostei muito. Pessoal, eu assisti os seus livros de casa. O que os homens ficam pela doença, O casal de um problema até depois, de um problema de uma dorada ou no direito. Ele não teve tempo de ver isso. Ele tinha um problema, ele tinha um problema, ele tinha um problema e o me dizia que o homem tinha morado. Ele tinha moído constantemente, porque ele tinha uma dorada. você está no qual a carrelha. Número 2, o que você vai ver? Há. Minha giga é um pouco, que você vai ver, que você vai ver aqui. Mas você pode, não é alguém que você vai ver? Mas não é alguém que você vai ver? Você o vai ver? que serem gostarem disso. Tomás, val понятно que existe uma cidade melhor para lá e departure o trabalho. Consegui muito antes disso, mas eshave makinado. Nós nós temos o trabalho do que para esseackeduto novo. Nós temos de melhor adapt se bateria para nós. Nu tem errado, じa estão lendo em música. Eu nunca posso agradecer a você, ou não conseguir esmerha alguma coisa. Ou seja, eu não sei se não gostar dessa. Eu já queria levar brindos a ire, mas foi para a República. Eu não conheço ninguém lá. Eu não conheço muita coisa aí. Eu não conheço tudo. Eu não conheço ninguém. Eleölker como que todo mundo torta a cair plaster a coragem. Para fazer você truja, o corpo está fazendo muitas Königras de需要 a coragem. Por isso a gente ter um material de Germany. Ele Movement 하루 o carro hecho a coragem por parte do passado, ele fiquei oláician. Ele nunca tenho aquele material de gelo, ele meолотou que fazem tudo. Eu vou falar aqui, para a gente que não tem uma dada, eu vou falar aqui. E sabe que eles pensaram aqui? E a gente que eles pensaram aqui? Mas eles falaram que eles falaram que eles não sabem. Eles falaram aqui, podem falar aqui... Eles falaram aqui. Eles falaram aqui antes, porque eles întam na família, eles falaram aqui, eles falaram aqui. Aqui o misterioso a árvore ontem. A Aqui nesse modo qual hima eleva pesado mas a gente pra não se não'Sarrar. Aqui esses pés, que tenham me perguntas O saber mais eleserna os homens, ao lado de segurança бы Castelo... Ele não sabia que os homens Wentia. Ele explanava tudo o homenho em meus amigos. que ela está no mee, está no arroz o suficiente, então ela está no sepcionando. Agora, ela está no meu pai, ele está no seu pai, não está, mas não existe. Ela está no meu pai e não tem. pa datas wala se pYnry public latibo lottogo gana every course baby baby bomãn imu li Chibe Lanicari amante egg redube em barbari e pali urinu aiju funwa amon Leny acocotou ti o cocau bala pali urinu aiju fwa e Chubanlon ou pree ki urinu aijo nan bosi kotou dupe baba oxelema ah simbani kimashi lopai poróitompo a major que se sabe a verdade a millions ebaba a montau mas a gente a O que é isso? Você vai ver, você vai ver o que você vai ver a gente que vai ver a gente que vai ver Mas do mesmo inclusive a se dire Cuiça de Salas e Ormeiras… Então vocêBN? Igual mesmo porque ele é orgulho que você verge Ele tem que ser que T路ê quieta Ela tem que estar aqui Isto é que o Chilli mostra o Chilli e o querendo, mas ele mostra o Chilli também de fazer o Chilli e o Gilli. Às vezes o Chilli diz que o Chilli, está no mundo inteiro, e o Chilli, ele está no mundo inteiro e não nos comportamos. Por isso, o Chilli diz que o Chilli tem um alimento de Filipe. Até mesmo que o Chilli traga o Chilli. E aí, vamos lá, vamos lá.